É amor que não se acaba mais Se você for, embora eu vou atrás É amor que agora não dá mais Pra não se expor e fingir que tanto faz Cansei de representar esse papel Com toda essa bondade ainda vou pro céu Não sei por que eu não digo Fiquei escondendo um motivo pra viver assim Sempre que você me liga pra falar Chorar por mais um amor que acabou de acabar Eu fico ouvindo pra lado Eu sempre estou ao seu lado pra te consolar Vem! Eu sei de tudo que eu quero Eu quero pra ser sincero É te calar no beijo e te mostrar Que é amor que não se acaba mais Se você for, embora eu vou atrás É amor que agora já não dá mais Pra não se expor e fingir que tanto faz A gente tem tanta coisa em comum E os seus maiores segredos já seriam por mim Quero te ver ao meu ato Não é nenhum pecado eu querer sonhar Eu sei de tudo que eu quero Eu sei de tudo que eu quero Eu quero pra ser sincero É te calar no beijo e te mostrar Que é amor que não se acaba mais Se você for, embora eu vou atrás É amor que não se expor e fingir que tanto faz Simbora me leva Eu sei de tudo que eu quero A banda que toca a dobrado chegou Chegou pra tocar, chegou pra tocar O povo todo satisfeito cantou Cantou pra alegrar, cantou pra alegrar A banda que toca a dobrado chegou Chegou pra tocar, chegou pra tocar O povo todo satisfeito cantou Cantou pra alegrar, cantou pra alegrar É o Aragueto, vixe Maria Bate na porta, avisa a vizinha Olá, vem o Aragueto, vixe Maria Bate na porta, avisa a vizinha Pra soltar fogos, festeira Que o Aragueto vai passar É dia de rei, já vou me aprontar Não perco essa festa na terra ou no mar É dia de rei, já vou me aprontar Não perco essa festa na terra ou no mar A banda que toca a dobrado chegou Chegou pra tocar, chegou pra tocar O povo todo satisfeito cantou Cantou pra alegrar, cantou pra alegrar Eu canto pra você se alegrar Eu canto pra você se alegrar daí, viu Abre o sorriso e vem É o Aragueto, vixe Maria Bate na porta, vixe Maria Bate na porta, avisa a vizinha Bate na porta, avisa a vizinha Bate na porta, avisa a vizinha Pra soltar fogos, festeira Que o Aragueto vai passar É dia de rei, já vou me aprontar Não perco essa festa na terra ou no mar É dia de rei, já vou me aprontar Não perco essa festa na terra ou no mar É dia de rei, já vou me aprontar Ei, 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 ei Não perco essa festa na terra ou no mar A banda que toca a dobrado chegou Se quer dançar, vem Se quer sentir alegria, vem também Quando eu te pegar Você vai ver, você vai ver Ai, ti, ti, ti Vai se amarrar, só vai querer saber de mim Você vai se dar bem, e eu também Você vai se dar bem, e eu também Diga aí Comigo é na base do beijo Comigo não tem de se me disse Não tem chove, não me olha Desse jeito que eu sou Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem de se me disse Não tem chove, não me olha Desse jeito que eu sou Quando o homem é pra valer Quando o homem é pra valer, meu carinho me entrego Faço o amor acontecer Quando o homem é pra valer, meu carinho me entrego Faço o amor acontecer Vamos namorar, beijar na boca Vamos namorar, beijar Quando eu te pegar, você vai ver Você vai ver, ai titi, ai titi Vai se amarrar, só vai querer saber de mim Você vai se namer, e eu também Você vai se namer, e eu Diga aí, vai Comigo é na base do beijo Diz, comigo é na base do amor Comigo não tem disse, me disse Comigo, comigo é na base do beijo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disse, me disse Não tem chove, não mora, desse jeito que sou Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer Meu carinho me entrego, faço o amor acontecer Quando o homem é pra valer, quando o homem é pra valer Não vou cair, ninguém, faço o amor acontecer Não tem choque, não tem choque, não tem choque 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 Comigo é na massa do beijo, na massa da alegria, na simpatia E se prender, meu irmão, tô fora Encontrei a solução a essa agonia Peça o seu valenite, caia na folia Ela me deu o valenite E eu que andava tão estressado Agora a coisa mudou Ela me deu o valenite Eu precisei do valenite E eu que andava tão estressado Agora a coisa mudou Encontrei a solução a essa agonia Peça o seu valenite, caia na folia de não se sai Ela me deu o valenite Eu precisei do valenite Eu que andava tão estressado Agora a coisa mudou Ela me deu o valenite Eu precisei do valenite Eu que andava tão estressado Agora a coisa mudou Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disso e me disse Não tem chave, não molha Desse jeito que eu sou Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disso e me disse Se não tem chave, não morra Desse jeito Suíga 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 Quem me leva Canta comigo Não sei Pra que perder tanto tempo Se pode muito amar a vida inteira Amor Não sabe quanto eu lamento Saber que te perdi por brincadeira Tô querendo te falar Com você eu vou mudar Porque eu te amo Te quero Amor Te dou o céu pra você E pra mim Amor Vem ser feliz Vem ser feliz Amor Te dou o céu Amor Vem Vem ser feliz Vem ser feliz Amor Do meu lado Rai na, rai na, rai na, rai na Não sei a barriga, não sei É que eu perder tanto tempo Se podemos amar a vida inteira Amor, não sabe quanto eu lamento Saber que te perdi por brincadeira Tô querendo te falar Com você eu vou mudar Porque eu te amo, te quero Amor, te dou o céu pra você Fui pra mim voando Vem ser feliz Vem ser feliz, amor Amor, te dou o céu pra você Fui pra mim voando Vem ser feliz Vem ser feliz, amor Amor, te dou o céu Pra você, pra você, pra mim voando Vem ser feliz Vem ser feliz, amor Amor, te dou o céu pra você Vem ser feliz, amor Amor, te dou o céu pra você Manda pra pipoca Manda pra pipoca Manda pra pipoca Manda pipoca pra galera Manda pra pipoca Manda pra pipoca Esquenta o nosso amor O fogo é fogo O fogo é fogo Esquenta Esquenta que o ara chegou O ara quente, o ara quente quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca O ara quente, o ara quente quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca Eu vejo o fogo Eu vejo o fogo cantar Eu vejo o fogo dançar Na melodia da canção Eu vejo o fogo cantar Eu vejo o fogo dançar Na melodia da canção Vamos dançar no compasso Eu vou seguir o teu passo Abra o teu coração Vamos dançar no compasso Eu vou seguir o teu passo Explode, explode, explode Sai do chão O fogo é fogo Esquenta Esquenta o nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta que o ara chegou Vem, vem, vem O ara quente, o ara quente quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca O ara quente, o ara quente quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca O fogo é fogo Esquenta Esquenta o nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta que o ara chegou O ara quente, o ara quente quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca O ara quente, o ara quente quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca Eu vejo o fogo cantar Eu vejo o povo dançar na melodia da canção Eu vejo o povo cantar Eu vejo o povo dançar na melodia da canção Vamos dançar no compasso Eu vou seguir o teu passo Abra o teu coração Vamos dançar no compasso Eu vou seguir o teu passo Explode coração O fogo é fogo Esquenta Esquenta o nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta que o ar achegou PIVOCA O ar é quieto quando toca PIVOCA A galera sai do chão PIVOCA E vem cantando o lefão PIVOCA E vem levantando a mão PIVOCA PIVOCA Eu quero ouvir você dizer PIVOCA Eu quero ouvir você cantar PIVOCA Eu quero ouvir você gritar PIVOCA PIVOCA Me leva com vocês Me leva PIVOCA 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 Yeah, yeah, yeah Could you be loved and be loved Could you be loved and be loved So I'm going to break on easy water Until your well hands dry No matter how you treat him The man will not be satisfied Could you be, could you be, could you be loved Could you be, could you be loved Could you be, could you be, could you be loved Could you be, could you be loved Could you be loved and be loved Could you be loved and be loved Amém Amor igual ao teu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi mal eu nunca mais terei Amor que não se mede, amor que não se pede Que não se repete, amor Amor que não se mede, amor que não se pede Que não se repete, amor Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi, não quero estar de fora, aonde está você Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar Aonde foi, eu sei que eu fui embora, agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor que não se mede, amor que não se mede Amor que não se pede, amor que não se pede Que não se repete Amor 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 que não se repete Amor Ela pede, ela gosta, ela quer toda hora, mexer sabe o que? Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Bala com o baco, mexer bala com o baco Eu sou a favela Eu sou a favela Vocês vejam o povo que vem dela Eu sou a favela Eu sou a favela Eu sou a favela Eu sou a favela Segura esse tom Esse tom e pro Grube Se assuma Se Azunda Se Umba Se Azunda Se negão é massa Se assuma, seu legal é massa Se assuma, seu legal é massa Me dá, me dá patinha, me dá, me dá patinha Me dá, me dá patinha Me dá, me dá patinha, me dá, me dá patinha Segura o groove Alô, vem galera, presta atenção Revolta a nova sensação E nem menina, não fique de fora Que vai começar o pancadão O suígo é bom, gostoso demais Mulheres na fronteira, mesa atrás Mão na cabeça que vai começar Mão na cabeça O Reboleixo, o Reboleixo 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 O Reboleixo é bom Se você quiser, fica melhor Alô, minha galera, presta atenção Reboleixo é nova sensação Menina, não fique de fora Que vai começar o pancadão O suígo é bom, gostoso demais Mulheres na frente, mesa atrás Mão na cabeça que vai começar O Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo O Reboleixo, o Reboleixo Se você quiser, fica melhor Se você quiser, fica melhor Segurou, segurou no groove Esse swing é ímpar, minha gente Alô, minha galera, presta atenção Reboleixo é nova sensação Menina, não fique de fora Que vai começar o pancadão O suígo é bom, gostoso demais Mulheres na frente, mesa atrás Mão na cabeça que vai começar O Reboleixo, o Reboleixo 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 Se você quiser, fica melhor Se você quiser, fica melhor E agora faz de conta Que você é Sona Carvalho Você é Sona Melo E eu sou Jacaré Jacaré, miserável Música 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 Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore Bonita E precisa ter Os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Ando sobre a terra E vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Eu vou nascer Eu vou nascer Eu vou nascer Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, vem aí Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo Eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os seus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as, e as raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar, bobo Vem me regar, mãe Vem, vem, vem me regar Vem me regar, vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem ligar Vem ligar Vem ligar Vem 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 revestendo devagar que eu tô chegando Balance o corpo e vem pra cá Que o Araqueu vai tocar Jamais Eu venho de esquecer você Meu bem querer Me faz tanto bem te ver passar Jamais Eu venho de esquecer você Meu bem querer Me faz tanto bem te ver passar Voga e volta, me leva Vai Voga e volta, vai levar essa mensagem Que o Araqueu vai passar pela cidade Alô, você Chegou Chegou É o Araqueu, tem festa, meu amor Alô, Natal Chegou 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 É o Araqueu, tem festa, meu amor Vem, 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 vem Tem festa na cidade, vem, 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 vem E fique à vontade pra se dar bem É só você deixar Que o som te levará Tem, 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 tem Tem festa na cidade, vem, 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 vem Fique à vontade pra se dar bem É só você deixar que o som te levará Diz, ô lelê, 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 leô É o Araqueiro, já chegou e anunciou Ô lelê, 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 leô Um novo dia, é festa, meu amor Ô lelê, 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 leô É o Araqueiro, já chegou e anunciou Ô lelê, 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 leô Um novo dia, é festa, meu amor Jamais, às vezes esquecer você No bem que eu parar Me faz tanto bem te ver passar Jamais, às vezes esquecer você No bem que eu parar Me faz tanto bem te ver passar De ver passar Bora e bota, vai levar essa mensagem Que o Araqueiro vai passar pela cidade Alô, você chegou Chegou, chegou É o Araqueiro, tem festa, meu amor Alô, você chegou Chegou, chegou É o Araqueiro, tem festa, meu amor Tem, 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 tem Tem festa na cidade Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tem, 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 tem É só você deixar Que o som te levará Ô lelê, 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 lê, leô É o Araquiro, já chegou e anunciou Um novo dia, é festa, meu amor É hora que tu já chegou e anunciou Um novo dia, é festa, meu amor Balance o corpo e vem Chegue pra cá, ó E o Araquejo vai e toca Balance o corpo e vem Vem pra cá E o Araquejo vai e toca Toca Araquejo! Que bela energia, minha gente! Deixa o carnaval chegar aí, viu? Deixa o carnaval entrar! Deixa o carnaval entrar! Deixa o carnaval entrar! Vem atrás de mim, diz, diz, e o meu coração calquita Se te vejo na avenida, a dança no lindo ará E pra ficar de bem com a vida, vou cantar com alegria As melhores coisas não há Balança, balança! Quem dançou no Araquejo balançou A vontade que se tente não para mais Não, 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 não Coração amante é forte, vou por te dançar, pular Sorri, o teu sonho é sinfonia e magia Tá gostoso, minha gente! Tá aqui, tá aqui, tá gostoso É pra levantar a poeira Tá aqui, tá aqui, tá gostoso É pra levantar a poeira Quem dançou no Araquejo balançou A vontade que se tente não para mais Não, 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 não Coração amante é forte, vou por te dançar, pular Sorri, o teu sonho é sinfonia e magia Quem dançou no Araquejo balançou A vontade que se tente não para mais Não, não, não Coração amante é forte, vou por te dançar, pular Sorri, o teu sonho é sinfonia e magia É no swing Tá aqui, tá aqui, tá gostoso É pra levantar a poeira Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá gostoso É pra levantar a poeira É no swing do Araquejo que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim Vem, amor, hein? É no swing do Araquejo que eu vou assim Se quer dançar, vem atrás de mim Deu dia de segunda Escolhi a melhor roupa Passar a mim Um salto alto Sai todos de vida Todos de vida Tiro olho malandro Mas antes de sair é certo Pedir a benção Vem sua mãe Vem sua pai Só com autorização Pedi a benção à minha mãe Vem até logo a meu pai E já ir com uma galera Que da cabeça não me sai Ele me deu um conselho Pediu pra não demorar Me atrasei, cheguei em casa Comecei a explicar Com a cara de preocupado O meu pai me recebeu Filha, onde você estava, menina? O que foi que aconteceu? Ah, olha minha cara de contente, pai Nem precisa explicar Papai, mamãe Eu tava com a turma do Ara Prepara pra subir Oh, meu pai Eu tava no Ara, meu pai Oh, meu pai Tava no ensaio do Ara, meu pai Oh, meu pai Eu tava no Ara, meu pai Oh, meu pai Eu sou Araquedo, meu pai Pedi a benção à minha mãe Vem até logo a meu pai E saí com a galera Que da cabeça não me sai Ele me deu um conselho Pediu pra não demorar Me atrasei, cheguei em casa Comecei a explicar Com a cara de preocupado O meu pai me recebeu Filho, onde você estava? E o que foi que aconteceu? Olha minha cara de contente Nem precisa explicar Papai, mamãe Eu tava com a turma do Ara Prepara pra subir Vai! Oh, meu pai Eu tava no Ara, meu pai Oh, meu pai Tava no ensaio do Ara, meu pai Oh, meu pai Eu tava no Ara, meu pai Oh, meu pai Eu sou Araquedo, meu pai Pedi a benção à minha mãe Vem até logo a meu pai E saí com a galera Que da cabeça não me sai Ele me deu um conselho Pediu pra não demorar Me atrasei, cheguei em casa Comecei a explicar Com a cara de preocupado O meu pai me recebeu Filho, onde você estava? E o que foi que aconteceu? Olha minha cara de contente Nem precisa explicar Papai, mamãe Sou percussão pra galera Sua engagro vai dizer Vai! Oh, meu pai Eu tava no Ara, meu pai Oh, meu pai Tava no ensaio do Ara, meu pai Oh, meu pai Eu tava no Ara, meu pai Oh, meu pai Eu sou Ara, quieto, pai Ei, ei Aê, aê Ei, ei Aê, aê Liberou, liberou Liberou, liberou É festa É carnaval Liberou, liberou, liberou Vai, vai Toma lá da camida Meu troco Só ser bom de menstruar é pouco Toma lá da camida Meu troco Só ser bom de menstruar é pouco Voltei os minutos no dedo Olhei pro relógio, tá na hora Bote a roupa mais bonita Chame a turma e vamos embora E bote a roupa mais bonita Chame a turma e vamos embora Oh, vem ver Vem, vem, vem Vem ver a alegria que te espera Libera Vem ver Vem, vem, vem Vem ver a alegria que te espera Libera É fogo, foguete, fogueira Que vem sacudindo a poeira É fogo, foguete, fogueira Que vem sacudindo a poeira Liberou, geral Tô liberado Meu patrão me liberou Tem ensaio do araqueto Vamos nessa, vai ter show Tô liberado Já bati meu cartão Quem gosta do araqueto Bate na palma da mão Toma lá da camida Meu troco Só ser bom de menstruar é pouco Diga aí Toma lá da camida Meu troco Só ser bom de menstruar é pouco É fogo, foguete, fogueira 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 Que vem sacudindo a poeira Liberou, liberou Tô liberado Meu patrão me liberou Tem ensaio do araqueto Vamos nessa, vai ter show Tô liberado Aí já bati meu cartão Quem gosta do araqueto Bate na palma da mão Bate na palma da mão Toma lá da camida Meu troco Só ser bom de menstruar é pouco Diz Toma lá da camida Meu troco Só ser bom de menstruar é pouco Toma lá da camida Meu troco Só ser bom de menstruar é pouco Diz Toma lá da camida Meu troco Só ser bom de menstruar é pouco Mexe, vai! Bolinho É fogo Coisa linda esse menino Tchucu! Oh, I don't hesitate no more, no more It can not be There's no need to complicate Our time is short This is a fate of yours Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Diga, eu te avisei lá Meu bem, meu bem Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me vê nas mãos Logo você que era acostumado A brincar com outro coração Eu venho a me perguntar Qual é a melhor saída Eu sofri muito por amor E joga a mão e canta, ei Diz, 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 vai Chora e liga embora Meu beijo de pouco Pede socorro Que sempre eu vou te salvar Chora e liga embora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não era pra você se apaixonar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Diga, eu te avisei lá Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, lá Não vai ser tão fácil assim Você me vê nas mãos Logo você que era acostumado A brincar com outro coração Não vinha me perguntar Qual é a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora em cima, em cima Diz, 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 vai Chora e liga embora Meu beijo de pouco Pede socorro Que sempre eu vou te salvar Chora e liga embora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Quem sabe um dia Quem sabe um dia Quem sabe um dia Quem sabe eu vou te salvar Chora e liga embora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia Quem sabe um dia Quem sabe um dia E foi assim que aprendi a cantar o meu passar E agora não deixo mais de cantar Meus anseios da escola Foi assim que aprendi a cantar o meu passar E agora não deixo mais de cantar É Nérgio Balaio, ele é Onirondá Ele é Onirondá Ele é Onirondá Você sentou comigo? Eu levo em bala cheio 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 Com banca de corda E fruta de samba, neguinho Eu levo em bala cheio 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 E foi assim que aprendi a cantar o meu passar E agora não deixo mais de cantar Mesmo essa extração vai Foi assim que aprendi a cantar o meu passar E agora não deixo mais de cantar Balança em cima, ele é o Niromba Já tu não é o Niromba, ele é o Niromba Já tu não é o Niromba Agora que to tá com ele Agora que to tá com ele Tá mal É, é, é Essa é a Gibral, um presentão E tá no nosso CD e DVD ao vivo em Salvador Não dá pra esconder Não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá, não dá Só sei que o corpo estremece Agora tá Inconscientemente a gente dança As mãozinhas então embalançam Quando passa eu vou atrás Só sei que o bloco me leva Eu vou descer Joga pra cima, naqueta Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o que eu sinto por você Só sei que o corpo estremece Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente a gente dança Inconscientemente a gente dança As mãozinhas então embalançam Quando passa eu vou atrás Só sei que o araqueta é bom demais Diz, diz, vai! Só sei que o rapinho Eu dansei, eu não sei Vibrei, para que tu me fez dançar Joga as mãozinhas pra o ar Eu dancei, eu quebrei, balancei Vibrei, para que tu me fez dançar Joga a mãozinha pra uma encante, vai! Vibrei, para que tu me fez dançar Joga as mãoszinhas pra o ar Sai do chão, sai do chão! E tem swing pra mim, tem swing pra você E tem swing pra mim, tem swing pra você E tem swing pra mim, tem swing pra você E tem swing pra mim, tem swing pra você Na peca do doraquedo, todo mundo se amar Vai puxando a galera igual a banda de fanfare Na peca do doraquedo, todo mundo se amarra Vai puxando a galera igual a banda de fanfare Outra levada igual eu tenho Vou de calor na comida, vem! E nessa festa, quero te ver, tem swing pra mim E tem swing pra você, e tem swing pra mim, tem swing pra você E tem swing pra você, e tem swing pra mim, tem swing pra você Balance, vai! Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, levante a mão No ar, no rá, no queto O araqueto é a banda do porrão Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, levante a mão, levanta a mão, Natal vai! Vai no ar, no rá, no queto O araqueto é a banda do porrão Vão, vão, vão Eita! Tchau, minha gente! E tem swing pra mim, tem swing pra você, e tem swing pra mim, neguinho Quando todo mundo se amarra, vai puxando a galera igual a banda de fanfare Outra levada igual eu tenho Vou de carona, vou de carona, vou de carona, e nessa festa, quero te ver, tem swing pra mim Tem swing pra você, tem swing pra mim, tem swing pra você Tem swing pra mim, Natal, tem swing pra você, tem swing pra mim, Natal, tem swing pra você Vai, vai! Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, levante a mão No ar, no rá, no queto O araqueto é a banda do porrão Balance o corpo, meu amor Chega pra cá, levante a mão No ar, no rá, no queto O araqueto é a banda do porrão Vão, 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 vão Tchau, 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 tchau Pra já pra vocês Energia Valeu, Natal! Valeu, Natal! Valeu! 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 Valeu!